Demais, amarei, o louco dos carinhos treinar, e sair mais feliz Hoje, eu vou me fazer um frio, o meu Senhor Posso perder tudo na vida, e uma coisa doente Quem gosta, sua vida se mora, porque gosta de mim, mas o amor que não vai embora Estão cansados? Quem gosta, sua vida se mora, porque gosta de mim, mas o amor que não vai embora A equipe técnica, a equipe de iluminação...